Hummm Hummm Yeah Hummm 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 Não faz confusão Não viva a ilusão Entenda quanto é pra nós somos ferrão Você calma só daqui a pouco verão Só que os infactos não levam razão Hummm Dizem quem foda anda muito achado Eu já não falo com este javalo Dei de puto só em ser um estado Eu trago hits fiquem preocupado Com sempre a junus que é todo bazelado Hummm Tenho novo plano pra chuiz Vida é pita só pra ta curtir Como a beca chega pra assistir É pra frente eu vou conseguir Na minha frente nunca tem o G Me defoda a dor do Billie Jean Quero uma garrafa de pra mim Hummm Eu não vou fazer por ti Eu tô a fazer por mim É pra frente eu vou conseguir É pra frente eu vou conseguir Hummm Hummm Yeah The week is a foda Yeah Não tenho tempo pra brincar com vós Vou contar nas notas Yeah Socos de fato não levam razão O meu peco é um goido tão gude Não me estreita só me deixa gude Aprendi a viver o meu eu Quando eu notei que eu sou melhor que eu Já pitaste na bola já da ver Eu luto pelo queiro pelo assim e peço esquerdo Tá acostumado a me chamar é de gão Não me importa Sou um nigga foda Fuck you e esqueci Não se imponente e cheui Meu peco é um goido crazy Toma conta de ti Toma conta de mim E assim ninguém vai se ferir Não faz confusão Não viva a ilusão Entenda com tropa Nós somos ferrão Você calma só Daqui a pouco ferrão Só que os infarques Não leva razão Um inertial No meu gueto Um beco uma corva Baseio no meu gueto Um beco uma corva Baseio no meu gueto Béco uma corva Baseio no meu gueto Baseio no mar Deixo com todos os dreads Mas essa gueto Não tenho fim do mês Veja minha ex Olhando tênis Deus abençoe.. Afinal do meu quarto Toda noite tem pesadelos em baixo Partindo ou ninguém faz É nosso contrário Antes do fim do mês Quero o salário Pra não faltar nada No nosso prato Tem funcionários no Bilqah Bombah daquゲド Eu não juro não dá tempo pra acertar Não é só querer dois prato e colar F.I.M. é a banda, eu tô a bazar Sou pra te provar A minha mãe pôs faia Tô batendo e drippin' e whippin' e whippin' We gotta move higher Sou pra te provar A minha mãe sempre me pôs faia Tô batendo e drippin' e whippin' e whippin' We gotta move higher Uuuu 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 Hoje eu não perco minha fé Tô sempre a correr Não sei que eu vou pensar Uuuu Hoje eu não perco minha fé Tô sempre a correr Vó sei que vó vencer Entenda é a contrô teaspoons Eu sou muito feirão, vou ser calma só, até já vou feirão Só coisa e faco não lembra razão Mô gato com beco, ma copa vai sair no mô gato Com beco, ma copa vai sair no mô gato Vai com ma copa vai sair no mô gato Amém